utilizar o Google Drive, ou melhor, o Google Forms, uma ferramenta lá do Google, para poder construir uma avaliação diagnóstica, para poder verificar se houve mesmo a interação do aluno com relação ao que foi proposto para ele poder executar fora de sala de aula. Então aqui, acessando lá os formulários do Google, através da conta, você tem aqui a opção, quando você seleciona aqui na sua conta do Google, estando logado, você seleciona os formulários, ele te dá acesso aos formulários do Google, através desse Google Apps, então aqui você tem acesso ao formulário, você vem lá em outros produtos do Google, ele vai mostrar todos os produtos que o Google possui, e aí você vai procurar a opção de formulários, que seria o Google Forms. Então aqui está o formulário do Google, clicou no formulário do Google, ele vai endereçar a você a página de formulários. Então aqui, você vai criar uma nova avaliação, um novo teste, habilita aqui a opção de criação, ele vai dar um formulário, sem nome ainda, porque você não colocou, eu vou colocar aqui, avaliação diagnóstica de função do primeiro grau. Faz uma descrição, você pode fazer uma breve descrição sobre o que é esse formulário, Então, por exemplo, este teste corresponde a uma avaliação de conhecimentos prévios, ou avaliação diagnóstica, para o conteúdo de função do primeiro grau. Então, tendo essa primeira, apenas explicativo, para quem vai acessar o formulário, aqui você pode trazer o que está escrito na sua descrição, você pode trazer para cá, automaticamente ele já reconhece, e aí você vem a opção para começar a inserir as questões. Então, a inserção de questões, ela está aqui aparecendo ao lado, você pode adicionar pergunta, você pode adicionar um título e uma descrição, adicionar uma imagem, adicionar um vídeo, se você quiser fazer um vídeo para explicar para os alunos o que eles vão ter que fazer, quais os objetivos dessa avaliação, isso aqui você pode estar fazendo também. E aqui vem o adicionar sessão. O adicionar sessão seria para você poder quebrar esse teste em várias páginas, para não aparecer todas as questões ao mesmo tempo. É só uma opção. Então, aqui, na nossa primeira pergunta, que eu estou colocando aqui, o nome, vou escrever aqui, questão 1, só que ao invés de eu digitar, o que eu faço? Para não ficar perdendo formatação, porque ele não tem essa opção de alinhar, deixar tudo da forma perfeita, eu pego a questão, em Word, eu já deixo ela montada, aqui no Word, depois que eu tenho ela montada, criei o gabarito, eu pego essa questão, levo lá para o PowerPoint. Então, levo para o PowerPoint, coloco tudo em uma caixa de texto, depois de colocar em uma caixa de texto, eu pego essa caixa de texto, levo para o Paint, e salvo como uma imagem. Falar, mas isso vai dar muito trabalho. Vai dar muito trabalho. No início, depois, isso aí vai ficar meio que automático. E você já vai ter um banco criado aí de questões que você vai poder reutilizar. É justamente a ideia dos objetos de aprendizagem. Você reutilizar o que já está feito. Depois você pode fazer algumas alterações, se você julgar interessante. E deixo salvo todas as questões ali, todas no formato de imagem. Justamente para poder já pegar essa imagem e levar, não precisando digitar no formulário do Google. Então, aqui é a questão 1. Eu vou vir aqui e vou selecionar a imagem. Essa imagem eu já deixei salva naquela pasta. Então, ela está aqui na pasta de matemática, questões Google Drive, questão 1, abrir, e ele já vai trazer a questão para nós. Então, aqui já aparece a questão no formato de imagem. E eu venho com as opções de resposta. Eu já deixei aqui já quais são as opções de resposta, sendo que a A é a correta, o marquinho em vermelho. Então, aqui eu vou vir 100. A próxima é 50, 150, 180 e 20. Tenho que marcar como uma questão obrigatória, e além disso, eu preciso aqui colocar que essa aqui é a questão correta. Como que eu vou fazer isso? Venho aqui nas configurações. Como é uma prova de teste, eu estou criando um teste. Posso liberar a nota imediatamente após o envio, ou posteriormente, depois da revisão manual. Eu sempre escolho esta opção. Para quê? Porque se eu liberar a nota após o envio, o objetivo de verificar se o aluno assistiu o vídeo mesmo ou não, já não vai ser o propósito se isso daí for feito à distância. Se for feito na sala de aula, você já pode liberar imediatamente após o envio. Como isso daqui é uma diagnóstica para fazer em sala de aula, eu vou colocar essa opção imediatamente após o envio. Então, ele vai poder ver as perguntas erradas, as respostas corretas e quais os valores atribuídos. Isso na opção de testes. Na apresentação, eu não vou permitir outra resposta, mas eu vou colocar aqui uma barra de progresso. Ele só vai poder enviar uma resposta. Não vou colocar como opção de embaralhar a ordem. Se quiser colocar, pode colocar, mas eu não vejo uma boa, porque eu já coloquei as questões em ordem numérica. Então, não tem necessidade. Aqui, coletar os endereços de e-mail, limitar a uma resposta, eles não podem editar após o envio, e os gráficos de sumalho e respostas de texto. Também não vou deixar isso aqui habilitado. Aqui, ele pode pedir o recibo de resposta. se a pessoa que responder solicitar o recibo ou sempre. Então, aqui eu vou deixar apenas desabilitado e vou salvar essa opção. Então, nós temos a questão montada e ele pergunta aqui a chave de resposta onde que está a resposta correta. Eu venho aqui e marco que a resposta correta é a alternativa A. Volto a editar pergunta. Então, aqui eu já tenho a minha primeira pergunta montada. Eu vou fazer uma quebra de sessão. Então, eu adicionei uma nova sessão aqui. Quando eu adicionar a nova sessão o procedimento é o mesmo. Eu vou fazer lá eu posso até colocar aqui continuação e inserir o que? Uma nova pergunta. Então, eu posso até criar aqui a continuação do teste. se eu quiser duplicar eu posso duplicar. Estou fazendo isso daqui em forma de sessão. Então, trazendo aqui a descrição venho novamente aqui para a pergunta questão 2 se você quiser você pode até aproveitar aqui o que já está feito e só copiar então, traz aqui como questão 2 e vamos buscar a imagem da questão 2 então, na imagem da questão 2 lá no nosso arquivo já trouxe aqui vou buscar as respostas para essa questão então, a correta é a D então, aqui eu já vou trazer do jeito que aparece até melhor eu já fazer o seguinte eu já vou copiar todas todas as respostas de uma vez vou levar para essa opção e depois eu faço o que? a inserção então, aqui ela já vem todas colocadas de uma vez só então, só tirei ali a letra que estava colocada inicialmente já que eu perdi a primeira aqui mas tudo bem depois eu recupero mais uma que eu acabei perdendo então vamos pegar as outras duas acabei ganhando tempo e me perdi em outras 1950 seria a alternativa B e a alternativa D que é a correta 1650 bom para criar as questões é uma coisa simples que já acabamos de fazer só vou marcar aqui a chave de resposta que seria a alternativa D se você quiser colocar um feedback de resposta você pode colocar torna a pergunta obrigatória e assim por diante o que é importante saber é o seguinte quando você for enviar o formulário então você vem aqui enviar ele vai aparecer umas opções para você para você poder para quem você está enviando aí você pode adicionar outras pessoas para poder colaborar com você aqui tem as opções de compartilhamento então você pode criar e enviar através do link ou criar um link curto para ele então ele já te dá a opção do link curto onde você só copia e anexa no e-mail ou no ambiente virtual onde você quiser colocar também você pode enviar aqui no Google Facebook e também pelo Twitter tá então aqui eu não vou habilitar só para poder mostrar mesmo como é que vocês devem proceder e já sua prova sua avaliação diagnóstica sua prova não sua avaliação diagnóstica já tá pronta